Domino Alisson Farias, bom passe, vem o time da Chape, cruzando o Ribamar! Gol do Chape! Ribamar, nove a camisa dele! O Guarani tinha mais a bola, mas uma grande... Faz o passe na frente para Bruno José, se manda Bruno Mendes, em cruzamento! Gol do Bugre! E saque 29, a camisa dele! O homem que construiu... Estica bem essa bola aqui para Bruno José, vem o levantamento, Bruno Mendes! Gol do Bugre! O Guarani construiu muito bem essa jogada! O polão do Diogo Matheus, Matheus Barbosa, Bruno Mendes! Gol do Bugre! Gol do Bugre! Gol do Bugre! Do artilheiro do campeonato, Bruno Mendes, nove a camisa dele! Ele bate para o gol, defendeu Tony, ela sobra, defendeu Tony de novo, Nazário! Gol do Chape! Bruno Mendes! E aí? Bruno Nazário, 88, a camisa dele! E jogador bugrino... E sobe com o Rodrigo, sobe para atirar o Alain, devolveu para o Pablo Cílios, a batida do Mancha! Gol do Chape! Mancha, 80, a camisa dele! Aos 49 do segundo tempo, a Chapecoense empata o jogo no brinco! Levantamento do Caio Mendes, a tentativa era com o Rodrigo, o Mancha foi...